Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo e minha porra, como é que vocês estão? Shiryu Merki, e... cara, uma atualizaçãozinha, tá ligado? Da semana, não seria exatamente as notas de atualização Mas é algo que tá todo mundo se questionando e se perguntando Se vai ser realmente a Rico, vai ser a nova piloto do jogo E, mano, tudo indica sim que vai ser ela, tá ligado? Ela vai lançar esse dia 27 e eu vi também algumas pessoas falando Vão ter habilidades próprias? Não vai ter habilidades próprias? Qual vai ser o esquema? Então também vou discutir aqui um pouco isso com vocês E outros detalhes, assim, que foram surgindo durante a semana Pra gente tá trocando essa ideia, beleza? Então curta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito E vambora aqui logo pro vídeo, que é isso que interessa Todo mundo tava especulando que seria a Vilar, né? Ou a Vanessa, que seria a piloto Que seria lançando, né? Por esse spoiler aqui Que tava sendo discutido dentro do jogo Mas no final parece que vai ser a Rico mesmo Já saiu o teaser da voz dela pra quem quiser ouvir E vai ser a Rico mesmo, tá ligado? E, muito provavelmente, essa skin aqui do Firefox Vai ser uma skin temática dela, tá ligado? Da Rico também Que a gente vê que tem orelhinha de gato Tem um bicho engraçado aqui pilotando Que não sei direito o que é isso Parece que é uma raposinha ou um cachorro Não sei, enfim, também não importa Mas aqui a gente vê Parece que é um gatinho mesmo, tá ligado? Tem pezinho de gato, mãozinha de gato Parece uma skin legal Quero ver a interação dela no jogo, né? Skin SS do Firefox Mas assim É aquela skin que a gente viu do Homem Cabeça de Peixe Os detalhes são iguaizinhos, iguaizinhos E isso aqui também meio que Faz jus, entre aspas Aquela Aquela Caraca O que a gente tava conversando, né? Do Homem Cabeça de Peixe Dos buffs e nerfs que o Firefox recebeu Porque o Firefox recebeu vários buffs Tá ligado? E eu falei, cara Vai vir skin pro Firefox A gente teoricamente já sabia, né? Mas foi confirmado que vai ser esse skin SS do Firefox E como eu tava falando Provavelmente vai ser uma skin Com o tema dela Tá ligado? Alguma coisa assim envolvida E Kiryu, o que você acha? Quais serão as habilidades da Riko? Eu sinceramente Acho que Ela vai ser uma Kizuna 2.0 Eu acho que ela vai ser uma Kizuna 2.0 Não vai ter nenhuma habilidade específica Tá ligado? Eu acho que não vai ter nada de mais E é isso Eu acho que ela vai ser Outra Kizuna que a gente vai ter no jogo A Kizuna Pra quem não sabe, né? Ela é um piloto que tem dentro do jogo De um crossover que teve Que eu não lembro nem mais com o que E ela não tem habilidade própria Mas ela pode usar Habilidades de todos os pilotos Que a gente tem habilitado E também habilidade de todos os mechas A gente pode habilitar Pode jogar, né? Equipar nela Qualquer habilidade de qualquer piloto A gente pode Então acaba sendo Um piloto meio que coringa E eu acho que a Rico vai ser A mesma coisa Tá ligado? Vai ser a mesma pegada Mas dito isso Eu vi aqui um comentário do Gabriel Aqui não vai ser um vídeo Lendo os comentários Mas teve aqui alguns comentários Que eu achei interessante trazer Justamente por algumas coisas Que aconteceram durante a semana O Gabriel aqui Salve, mano Ele tava falando sobre as habilidades Que ele acha que pode ter Na Rico Tá ligado? Qual você acha que vai ser As skills dela? E ele falou aqui Mestre dos mechas Vai aumentar o ataque Defesa e velocidade Do mecha em até 3% É uma das habilidades Aqui que ele acha E algo aqui que ele falou E ele tá aqui falando também Outras pessoas também Me perguntaram Como seria o mecha dela E cara, eu não acho Que ela vai ter mecha próprio Não acho De novo Acho que vai ser tipo Uma Kizuna 2.0 Porque Se fosse o caso De ela ter um mecha próprio Eu acho que esse mecha próprio Já teria saído Tá ligado? Algo do gênero Ou anunciado em paralelo Não sei Eu acho que Vai ser uma Kizuna 2.0 O mesmo E pra mim Isso confirma Pelo fato de Estarem lançando Uma skin Meio que temática Da Rico Pro Firefox Que a Rico tem Essa orelhinha de gatinho Tá parado de gatinho E tudo mais Esse Firefox também Tá com essa mesma pegada De gatinho Então acredito que Não vai ser O caso Tá ligado? Aqui ele tá falando E se tiver skill de piloto Talvez algo a ver Com interlocutor de mechas Cara Eu não acho que vai ser Nada assim do tipo Tá ligado? Acho que vai ser realmente Uma Kizuna 2.0 Mas Se for Um piloto Com habilidades próprias Isso aqui seria interessante Seria tipo Um Terminal Knight Passivo Pra todos os mechas O que seria interessante Outro comentário Aqui Acho que foi do Gabriel Também Que pra mim faz sentido Foi que Eu tava falando Com vocês Acho que foi semana passada Nem lembro mais Sobre aquele modo PVE Tá ligado? Que eu vi essa notícia O Dante Lynx Me mandou Salve mano E eu procurei isso Assim Originalmente Em algum fórum No TepTep No Bilibili Eu não achei nada Mas eles postaram aqui Há quatro dias atrás Aquela notícia Que eu tava falando com vocês Na página oficial deles No Facebook Então Acredito sim Agora Agora eu acredito Firmemente Que o modo PVE Tá aí por vir Tá ligado? Talvez venha nessa Atualização dessa semana Talvez Só nessa season A gente encontre Mas Eu tô animado Que parece que vai ser Uma coisa maneira Assim que eles estão Desenvolvendo Acho que não vai ser Nenhum jogo novo Nem nada do tipo Acho que vai ser Só um modo de jogo Mas ainda assim É interessante Teve alguém aqui Que comentou Sobre isso aqui Deixa eu ver quem foi Se eu não me engano Foi o Gabriel mesmo Cadê? 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 Aqui ó Se até Se até o Tem vários comentários aqui Mas eu tô pegando Só o que eu acho Relevante aqui Pra esse vídeo também Pra gente tá trocando Essa ideia Tá ligado? Se até Free Fire Tem um modo de sobrevivência De matar todos os zumbis Ou até É tempo acabar O Super Mecha Tem que ter algo parecido Nesse caso Imagino Que eu Um squad Defendendo um lugar Como o City Hall Cheio de civis inocentes E uma horda de Mechas De inteligência artificial Vindo somente da frente Ali no caso da Yumi Nos minutos finais Apareceu um Mecha gigante Parrudo do tamanho Da própria City Hall Avançando lentamente Como aqueles que aparecem Em flashback do Ron Cara Essa é uma parada Que eu já vi muita gente Comentando E seria Na minha opinião Muito foda Se tivesse algo assim Tá ligado? Tipo Várias pessoas se juntando Pra matar um Godzilla gigante Tipo Mecha Godzilla Um inimigo comum E talvez Nessa atualização aqui Chegue algo do tipo Tá ligado? Porque Acho que esse modo PVE De certa forma Já tá mais que confirmado A gente só não sabe O certo Como ele vai funcionar De fato Tá ligado? Mas acho que esse modo PVE Tá mais que certo Tá ligado? E Acredito que não seja Tipo Um modo Battle Royale Com Um evento de PVE Eu acho que vai ser realmente Um modo PVE Sabe? E pelo visto Acho que não vai ser Modo História não Vai ser só porradinha Mas talvez Quem sabe no futuro Tenha algum modo História Envolvendo esse PVE Aqui ele fala aqui Pra variar Ah Também imagino Como o chefão final Da história da Vita Não um Mas dois aviões gigantescos Como aqueles que parecem No trailer do Armored Core Nunca joguei Armored Core Só vi um trailer Mas parece ser um jogo maneiro E sim cara Acho que seria muito interessante Obviamente Acho que estou pensando isso Muito no futuro Porque essa porra Não vai acontecer nem tão sido Cada Piloto Ter seu próprio chefe Ter sua própria dinâmica Ter seu modo Própria história Mas acho que esse modo PVE vai ser cooperativo Tá ligado? Acho que esse modo PVE aqui Não vai ser Tipo assim Tipo modo solo Sabe qual é? Acho que vai ter modo Juntar as pessoas também Pra enfrentar um inimigo Em comum Se envolver Um modo cooperativo Acho que vai ser Muito mais interessante Do que solo Eu gosto de jogar Jogo assim Cooperativo Ah outra coisa Que eu estava esquecendo de falar Vai lançar essa skin S Também do Arthur Essa semana Tá ligado? Então assim É muita coisa aí Que vai lançar A Rico vai lançar Essa semana Tá ligado? Aqui tem os comentários Que isso daqui Eu vou fazer um vídeo Só depois sobre isso Eu acho que é uma pauta importante Sobre o que seria Counter Isso daqui Isso daqui também Deixa passar de lado E aqui teve coisas Que interessantes Que o Gabriel trouxe E de novo Vou aproveitar o vídeo Só pra passar aqui pra vocês Que ele falou aqui Eu testei E é isso mesmo Que ele está falando É isso mesmo O dano Da arma primária Do Gabriel Com o core Dele É É Não afetou Tá ligado? O dano do Gabriel Com o core 2 Aparentemente Tá a mesma coisa Tá ligado? Se tiver usando o core O dano dele Parece que se manteve E o Terminal Knight Com a Zoe Agora está funcionando Com o Flamenco Porque não estava funcionando E até a última vez Que eu joguei com o Pulsar O Terminal Knight Do Pulsar Também não estava funcionando Com A Purity Tá ligado? Tipo se você estiver pilotando A Purity Se você estiver jogando com a Purity Pegar o Knight Começar a pilotar O Pulsar Também não estacava Até a última vez que eu joguei Não estava funcionando Não sei se corrigiram Agora está funcionando Mas Zoe Flamenco Está funcionando sim E é isso Acho que não tem mais nada Aqui para falar Eu acho Eu queria trazer isso aqui Para vocês Teve muita gente Meio que Querendo saber Minha opinião Sobre Esse piloto Aqui E no geral Se ela for Que nem A Kizuna Acho que já está ótimo Tá ligado? Que a Kizuna É um piloto Na minha opinião Muito roubado Por a gente poder usar Qualquer habilidade nela Então A gente não sabe Exatamente contra o que A gente está enfrentando Tá ligado? A gente olha para o Ron E sabe Que se ele matar alguém Ele vai estar com um shield extra Então Talvez Em certas situações A gente sabe Que a gente pode pegar um Ron Com um shield cheio Tá ligado? Mas Uma Kizuna A gente não sabe O que esperar dela Ela pode estar usando Qualquer coisa Pode estar usando A habilidade da Joana Da Mascongualhota Pode estar usando A habilidade do Sirus Pode estar usando Várias habilidades Então Por a gente não saber O que a gente esperar Já é Já é uma vantagem Ali para o inimigo Eu acho que A Rico Vai vir nessa pegada aí Tá ligado? Então é isso gente Beijos Se cuidem Até Ah E antes que eu me esqueça Tem muita gente Gente aqui perguntando Sobre o grupo Do Whatsapp Se tem discord Qual é a do bagulho E cara Não tem discord Não Meu grupo Não tem discord Já falei isso aqui Várias vezes Se alguém quiser criar E me chamar para o grupo E me passar o admin Eu aceito Se você quiser me ensinar Como é que cria E eu Porra Aceito meu parceiro Eu estou sem tempo Para criar Eu nem sei criar Eu não sei mexer no discord Vira e mexe Sempre falam isso Eu estava até pedindo Ajuda para a tecnologia Salve a tecnologia Me dando umas dicas Sobre isso Porque vocês sempre Me pedem grupo no discord Mas tem grupo no Do Whatsapp Vou deixar aqui No comentário fixado Aqui desse vídeo Para quem quiser Entrar no grupo Do Whatsapp Beleza? Leiam as regras Que A gente Bane sem medos Admin Estão tudo online Kelvin Sem frio É isso Valeu gente Tchau I Tchau I Tchau Legenda por Sônia Ruberti